Olá pessoas! Olá! Eu sou a Gabriela! Eu sou a Gabriela! Então galera! Muitas pessoas pediram pra dirigir esse vídeo! E qual é esse vídeo? O cabelinho na régua! Cara, eu vou inventar um apenido pra você Mas eu não entendo! Não tá na régua não? Ai, ai, vai Podia vender aqueles moldes Aqueles moldes, né? Fazer estrela, fazer o coração Igual pra... É, eu ia conversar Porque é um molde de homem bonito E eu ia botar ali o seu Pô, ficou pesado É, palhaço Tô com certeza, amor Que não tem uma ofensa maior do que essa, não A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior O dia que assistir filmes de terror Caraca, eu é raibudo Isso aí é sacanagem pelo casal E aí? Bora, bebê? Ela vai te tomar no cu Ela vai te tomar no cu Ela vai te tomar no cu Mano, esse dia eu fui no cinema Assisti o filme A Casa Lichester Que é o filme de SUSP Ficou pra um ingresso e o maluco falou 30 contas Ai, desgrado! Caraca, nem aqui! Mas a gente tá assustando o ingresso e eu não quero nem ver seu filho Só deixa escapar que é pobre Quando tu assusta com os preços das coisas Então eu fui lá e debati com o cara, né? 30 contas no ingresso, cara? E aí, mano? Tá 30 reais o ingresso, é louco? É isso mesmo, otário, tá tritão 30 reais só um ingresso? Vamos falar da puta com 30 reais por trás da sua família, meu irmão Que volta na minha vida, ô filho, rapaz Mas, pô, não tem nenhuma forma de desconto, não, filho Na moral, tio Ei, meu irmão, é cinta do namoro, ó filho Vai ter desconto nessa porra, meu irmão Vai ter que dar um beijão aqui na minha frente Se beijar na frente, paga a meia, filho Eu tinha ido sozinho Mano, nessa hora, filho, eu vi um maluco sozinho lá, eu quase falei Ei, irmão, vou dar um beijão gostoso na boca Vamos pagar a meia Ah, só passa pela cabeça, meu irmão Nem fazer meu título, cara Mano, depois que eu paguei uma inteira, filho O atendente ainda teve a cara de pau de perguntar Ei, vamos pra querer pipoca? Tá 20 conto, mas tem desconto também, filho Quase beijei o maluco pra ganhar desconto no ingresso Pai uma pipoca de 20 conto, eu vou ter que fazer o quê? Pra ganhar desconto, cara? Acho pau pau do cara Acho que o que eu tava vindo era pro cinema, filho Não era no vale tudo por dinheiro, não Não, eu falei que era o que? Quero não, né, filho? Até porque eu trouxe meus próprios alimentos Tô ligado que vocês também fazem, filho Não adianta negar, não Mano, e conhecendo o povo, filho, certeza que ainda fala Nossa, tem pipoca, salgadinho Coca-Cola Mas eu vou comer depois dos treinos Que não acaba Mas gentil, mano, voltando pro filme Mano, já começa como, filho? Baseado em fatos reais Filme já começa com uma menininha lá conversando com um capirou Que assim, essas crianças de filme é tudo best friends, né, do capeta? Então tá lá o moleque cutinhoso É a mãe dele, vê ele, faz o quê? Nada Faz nada Menino, vem pra dentro, ei Bó, bó dormir Bate pensar com os amiguinhos Vem pra cama Vem dia, doido Se fosse minha mãe, filho, no mínimo seria Ah, bonito, né? Conversando com o capeta de novo, né? Ah, não, pera que tu vai aprender a falar Fica, filha, filha, filha Capeta Fica, filha Fica, filha Tu lembra que ela me proibia de andar com os amigos meus só porque ela não conhecia? Marcos, vem cá Oi mãe, fala Eu não já falei pra tu parar de andar com esses meninos, velho Olha pra si, hein? Eles são vagabundos de merda Vagabundos, sim, é vagabundagem Aqui, mãe, é só meu amigo Olha, Marcos, eu descobri que tu tá mexendo com drogas junto com esse menino, velho Eu quebro seus dentes Depois tu vai ficar assim, mãe, fazer sopa pra mim Eu tô bombando Eu tô bombando Ou tu vai vir fazer sopa, amigo, sim Se é do Zé Droguinha, uma gafruza Amigo, nem eu, não Agora todos meus amigos, agora é tudo Zé Droguinha, uma ideia, filha Incrível Ai, demais É, mãe, Zé Droguinha sim, pera aí Voltando pro filme, Fih Aparece um médico lá, todo bem sucedido, engravatado Ele vai na casa de uma viúva, Fih, pra ver se ela não tá doida das ideias Cadê o Loló? Então ele foi lá ver se ela não tava doida, Fih, porque ela só construía a casa dela 24 horas por dia Porém, não era uma casa comum, Fih Cada cômodo que ela construía era pra um novo espírito demônio que ia morar na casa E já tinha uns 500 cômodo, né, Fih? Ó, agora que eu reparei que rico tem mordomo Ó, namoro, rico tem mordomo Pra fazer uns bagulho empregado Ó, e pobre também tem, né, Fih? O nome é filho Fih Meu Deus, que tanto de poeira é essa? Não sei se isso aqui é o quarto ou uma biqueira Tanto de pó? Não, isso não é o quarto não, é o chiqueiro Levanta a puta nessa cadeira e ele vai fazer alguma coisa, vai lavar a louça E quando eu te vado nessa casa, tu vai fazer o que, mano, viu? Como é que pôde? Vocês não tão entendendo Fih de pobre, ele já nasce com uma função na casa? Quanto mais pobre, mais funcionário tem Enfim, mano, no mordomo, ele deu a letra lá pro médico E falou, ó, não fica andando por aí não Não pode fazer nada, não mexe em nada Não deu dois segundos e o médico já tava mexendo em tudo Tá aqui o espelho aqui, Fih Ele vira o espelho assim Maravilhoso que eu sou Aí tá, o espelho vira Aí ele volta... Oxi Aí ele volta o espelho Aí o espelho vira de novo, Fih Oxi É assim que ele vira, Fih Que volta Demônio Fiquei mal sem graça, cara O povo começou a rir, cara Assim que eu tava me recompondo, Fih O médico vira as costas, mano Porra Pra quem tem terracos pra ver esquenta, carai Pensei que ia ver filme de terror Geralmente os espíritos assustam e vão embora, Fih Não, não fica lá assustando Vai embora, tio Pra piorar, Fih O médico tomou dois sustos seguidos Ele viu, aí ele vai e fala o quê? Nossa, meu Tem coisa da minha cabeça 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 Aí ele vai inventar de vasculhar a casa, né Fih Porque o mordomo ele já tinha dado ideia, mano Aí como eu falei, mano Cada cômodo é de um demônio espírito Ele abre uma porta lá e entra no quarto, mano Assim que ele entra AAAAAAAAII Caralho, Fih Que foda Se o susto não para não, cara É toda hora, ó Que porra Tudo era susto, Fih Tudo Parecia que a casa tava querendo provar pro médico Que tem satanás lá E ele falando o quê? Que é tudo mentira Coisa da minha cabeça Do mesencefres Da base do cérebro Da célula priél Do mesencefres Do mesencefres Que é isso, Fih Que ele é arremessado pra longe, mano Porque assim, o demônio gosta de arremessar as pessoas, né? Ele foi arremessado Ficava no chão Igual bosta, mano Porra Não, aqui não tem mais a base Vai, ô trouxa Desacredita aí agora, cara Ô meciboku Agora eu quero ver ele não acreditar Moça Isso deve ser coisa da minha cabeça Porra Ô, tem um óbito dessas pessoas de filmes de terror Porque é tudo burro, velho Eu juro que eu fico no cinema Burro Por quê? A gente já tem aquela noção que é o tinhoso Mas nos filmes não, Fih As pessoas é burra É os tijolinho que tá lá no... Atua Mas enfim, mano Voltando ao assunto A véia da casa lá, mano Ela era médium Porque pra quem não sabe Existem pessoas baixas, grandes E as médium Não acredito que fez isso Caralho, mano Aí a véia percebe, Fih Que o satangosto tá de novo dentro do menino lá Que eu falei no começo do vídeo Mano, o moleque cata um rifle, mano Dá uns tiros na reta da véia e erra Depois de uns 30 tiros que o demônio dá lá e erra todos Porque parece que o demônio tem catarata, né? Demônio tá cego Não, 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 não É o Jatobal É o espírito do Jatobal Que entrou no menino Aí o médico vai lá e segura o moleque aqui assim, ó Porque quando tá segurando um demônio Parece que tá segurando um boi Aí o que acontece, mano? O médico vai lá, segura o moleque aqui Aí toma a arma dele Aí a véia vai lá e fala Ó, o menino tá cheio de demônio Aí você é tudo cão Aí o filho é da puta do médico vai e fala o quê? Olha, olha lá, olha Olha isso aí, olha isso aí Segura, pega e traz a água bita, água bita Tá cheio de demônio esse menino aí, ó Ele tá doente, né? Tem que levar ele pro médico, né? Mano, eu juro pra vocês que nessa hora eu desistir Cadê o João Kleber? Cadê as câmeras? É pegadinha essa porra com essa véia aí, mano Não dá, véia Ó, menos um inscrito, hein? Eu acho que nessa hora não foi nem só eu que desistiu, fi Acho que até o demônio lá desistiu Então quebrou tudo, fi Ah, não dá, mano Copo voando e parei de cair E porta batendo e pessoa voando Parece minha mãe quando chegava do trabalho estressada Tá ganhando, vai Insta É a coisa da minha cabeça Mas enfim, mano Eu não vou falar o final pra não estragar, né Vamos ver 500 mil likes nesse vídeo, mano Na moral, vai ajudar pra caralho o canal 500 mil likes em um dia, mano Nossa, fi Me segue no meu Instagram, mano Que é arroba caracol, fi Me segue lá que eu quero ver um milhão de seguidores lá Mano, se você escutiu a ideia, deixa nos comentários Alguma parte engraçada, se identificou Deixa aí, mano, que eu leio a maioria Bem, mano, tava saindo vídeo aqui no canal, fi Porque eu tava querendo renovar as ideias e tudo Mas tava saindo vídeo no canal 2, mano Clique no card aqui no canto e vai lá, mano Já se inscreve, tem uns 7 vídeos, mano Pra quem não viu lá já E esse é, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um abraço, cês são foda Tamo junto E tchau Esse final eu gostei Dele... Que ruim da minha cabeça Foi legal Foi bem... Uma sacada bem legal Como vocês sabem, a gente gosta muito de filme de terror Né Ontem, na hora de dormir, que estava sem internet Botou um filme ali Aqui no computador Aquele... Invocação normal Que a gente ama e tal Dá um medo do cara Caralho, né, cara Dá muito medo E no cinema, que ele tava falando de se assustando No cinema a gente é assim também, né Tipo, eu sou assim Tá aquela cena de susto Eu faço assim Demônio! Aí pisou pro lado Que eu tô olhando Caralho! Que eu tô todo mundo olhando Tipo... A gente é a menina do melhor A menina se mijava mais comigo Do que com o susto Do que com o próprio vídeo-filme E esse lance que ele falou Aqui em Cabo Frio, cara De segunda a sexta A entrada é... O ingresso da... O ingresso... É ingresso, né? O ingresso do cinema é 10 reais Porém, sábado e domingo É 23 Caraca, ela é 30? Ela é 30 Ups Eu achava que tava ruim Bizarro Aqui é pipoca que não dá pra comer Pipoca é tipo Aquele coisa pequenininha 12 A Coca-Cola lá tá 7 Pra você ter uma ideia Então não dá Ah, o que a gente faz? Como é no shopping A gente vai lá nas lojas americanas Ou na farmácia que tem do lado assim A gente compra a Coca-Cola E compra várias batatas, né? Das batatas... Elvis? Elvis? Lace Lace? Negócio assim A gente compra um correiro A gente compra, tipo assim Duas pra cada ali Aí espera o trailer acabar, né? Só eu que me acabo E ainda tô na primeira É, eu comi as minhas duas E ela comi a primeira Mas é... Cara, o filme de terror com a gente É assim também É muito susto, tá? É muita coisa A gente já tem aprendido De trazer a gente Comentários de filmes Assim, mas eu não sei Se vocês vão gostar Se vocês gostaram Se deixa aqui pra gente trazer, né? Quem sabe Mas eu só quero agradecer Se você ter gostado desse vídeo Assim que lá onde nós estamos Se você gostou desse seu like Se você gostou muito Se você compartilha com todos Seus amigos Nas suas redes sociais E se você vai conoscer Um abraço Se a gente se inscreve no canal Você vai ver um abraço Um beijinho Valeu